E aí o quarto ponto trazido pela matéria é novos modelos de negócios para, principalmente, restaurantes. E aí eles estão usando um termo na Europa que eles chamam de restaurantes fantasmas. O que são os restaurantes fantasmas? São estabelecimentos gigantescos, aqueles estabelecimentos com 120 mesas, né? Cada mesa ali comportando de 4 a 6 ou até 8 pessoas. Então nós estamos falando aí de estabelecimentos que comportavam 600, 700 pessoas em horário de pico, de almoço, de jantar ou coisa do tipo, mas que hoje estão simplesmente fantasmas, vazios e trabalhando com delivery. E aí se você analisar esses modelos de negócio, por exemplo, para restaurantes, a gente volta na reconfiguração de espaços de comércio. Então quer dizer, será que não seria interessante a redução desses espaços para maximizar receita e ampliar o meu canal de delivery que talvez me trouxesse mais receita do que necessariamente ter as pessoas sentadas ali? Bom, fica a dúvida e fica a reflexão. Esse é o quarto ponto. Quinto ponto trazido pela matéria é experiências culturais que são imersivas. Ou seja, vocês podem observar que cada vez mais estão fazendo lives, né? Diversos cantores fazendo lives. Não vamos entrar aqui na polêmica se bebe ou se não bebe, se gosta ou se não gosta, se bebeu ou se não bebeu, se ficou bêbado ou não ficou. Esse não é o caso. Mas a questão é que a cultura está chegando por esse canal, esse canal digital. Coisa que até a gente fala assim, antigamente, esse antigamente tem 45 dias, tá? Esse antigamente tem 45 dias, isso não acontecia. Então essas experiências culturais imersivas, inclusive, já existem pessoas fazendo passeios em museus através de plataformas digitais. Então essas imersões culturais são coisas que geram um impacto absurdo. Então a gente começa a analisar o que está mudando na vida das pessoas. Sexto item é o tão falado, e nem vou me estender muito nesse tópico, que é o trabalho remoto, o famoso home office. Muita gente conseguiu rever suas crenças, seus valores. Tem muita gente no trabalho home office. Esse processo de trabalho home office naturalmente significa fazer mais com menos e também tem a ver com a reconfiguração de espaços de trabalho. Então nós estamos falando aí do teletrabalho, do trabalho remoto, do home office, enfim, com o nome que você queira usar. Tchau. 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 Tchau.